Cá estou eu, o prometido, é de vidro. Ai, não é de vidro, é de vidro. Então, estando aqui neste isolamento obrigatório, por causa deste mal dito Covid-19, tratar um pouco agora da sanidade mental e aproveitar, ou pelo menos tentar ser um pouco útil, a título de ensaio, cantar aqui umas cantilhinhas para os amigos, todos em geral, e muito em especial àqueles amigos que nos acompanham todas as semanas e por causa desta situação, infelizmente, não tem sido possível. Então, vamos tentar dançar um bocadinho. Eu vou fazendo a minha sanidade mental, cantando e vocês dançando. Vamos a isso. E espero ali que o meu cameraman esteja ali nas melhores condições. Vamos começar então. Toca a mexer, para aquecer. Maneira para acender o céu para se olhar E tudo está tranquilo por aqui E tudo vai se vencer Eu vou e a pouco e abaixo jogar E não há mais o que disser E os nossos lábios todas as palavras nada dizem Com os nossos olhos todos os desafios que me origem E é tudo tão real Mas nada é normal Me lembro e já me sinto no teu lado, no teu mundo Me identifico contigo e eu jeito pronto o mundo E é tudo tão real Mas nada é normal Opa! Tu has de vencer Eu vou lhe apaixonar Não há mais o que disse em ti Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Com os nossos olhos todos os desafios que me origem E é tudo tão real Mas nada é normal Me lembro e já me sinto no teu lado, no teu mundo Me identifico contigo e eu jeito pronto o mundo E é tudo tão real Mas nada é normal Ei... E aí... Faz falta aqui as palmas do público, dos amigos, mas eu estou a imaginar que vocês abderem palmas em casa, vamos lá, mais uma. Esta é uma caderninha, vamos embora! Vontos para mim, eu não sei o que é sem você, vontos para mim, eu venho, vontos para mim, não deixe o nosso amor morrer, vontos para mim, eu venho, vontos para mim, eu não sei o que é sem você, vontos para mim, eu venho, vontos para mim, não deixe o nosso amor morrer, No jardim da nossa casa Não nasceu nenhum amor Depois que você foi embora O meu ombro descolou Duas vidas separadas Por uma brilhinha à toa Se você não me trair A qualquer hora pode Eu não quero outra pessoa Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe o nosso amor morrer Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe o nosso amor morrer Hoje o seu quarto está fechado Da minha cama vazia O meu ombro descolou O meu ombro descolou O meu ombro descolou O meu ombro descolou Volte para mim, meu ombro descolou Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe o nosso amor se Volte para mim pode ter Volte para mim, meu bem, volte para mim Eu não sei viver sem você Volte para mim, meu bem, volte para mim Não deixe o nosso amor morrer Volte para mim, meu bem, volte para mim Volte para mim, eu não sei viver sem você, volte para mim meu bem, volte para mim, deixe o nosso amor morrer. Ora, espero que as condições de som estejam a ser as melhores, que isto aqui é sem filtros, está a ser apanhado, tem aqui um espelho, através do telemóvel, como veem, ali através do espelho. Já agora, quem quiser um CD dos meus, por bem, estão aqui os meus CDs, é só encomendar. A continuação, agora, vamos a um xaxaxá. Não me volto a apaixonar, fiz raramente, para quê? Será a primeira vez que entreguei meu coração? Não me voltarei, não me volto a apaixonar, porque esta desilusão me deixou ao sabor, inteiro valor, de voltar-me a apaixonar. Não me volto a apaixonar, sinceramente, para quê? Será a primeira vez que entreguei meu coração? Não me engano, me engano, não me engano, não me volto a apaixonar, porque esta desilusão me deixou ao sabor, inteiro valor, de voltar-me a apaixonar. E jamais tropeçarei, em ninguém confiei, não me volto a apaixonar. É a primeira vez que entreguei o coração? É a primeira vez que entreguei o coração? Música Não me volto a apaixonar Sinceramente Para quê? Já está Então, estão a gostar ou não? Estão a dançar ou não? Espero bem sim Então vamos a um tema do Que vai fazer parte do meu novo trabalho Já rola aí nas rádios Traidora Música Quem diria que tu Adoro o meu adeus Pus aqui nos sonhos meus E aquela criatura Que te amou não te quero mais Em outros braços Vivo a mim Nossas histórias já esqueci Quando a gente não cuida De um amor Ele se vai Tu vai Tu vai Entendamente E olhar para ele E tu lembrares de mim Por toda a vida Por toda a vida Tu vai Tu vai Espere Música Tu vai Tu vai Tu vai Lore Te vai Traidora Para a vida Entendamente Te olhar E tu vai Tu vai Eu sei que vai Também Entendamente Olhar pra ele E tu Tu vai Entendamente Eu sei que vai Eniantamente Para ele que desta vez tu vai extrair Ele vai sentir o que eu senti O tempo já disse tudo e eu me livrei Daquela que me enganava por quem chorei A vida já deu para ele uma traidora E ainda uma nova chance e um outro amor Lindo! E então, vamos lá Continuar com o nosso bailarico Seguramente, um boleirozinho muito bonito E escolhida por Deus Para ser a mãe do nosso Salvador E escolhida por nós Com um joelhinho que te dói uma flor Vem além de Jesus Fiz do meu coração um altar para ti Uma morada de luz Para bem-te sempre, nunca vi Na sombra do teu mar Descansar no aconchego do teu pó E aquecer em infinita paz De este olhar eu vou viver Da imperdida que vai pelo mundo Descansar no Jesus Rosa divina que encanto os altares Com raios de luz Verás que grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu ar, meu coração Em a luz de Jesus Com a tua visita Na sombra do teu mar Descansar no meu cheiro do teu pó De crescer Em infinita paz De este olhar eu vou viver Mãe peregrina que vai pelo mundo Descansar no Jesus Rosa divina que encanto os altares Com raios de luz Damos teu grande amor Damos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu ar, meu coração Tem a luz de luz Tem a luz de luz Com a tua visita Mãe peregrina que vai pelo mundo Descansar no Jesus Rosa divina que encanto os altares Com raios de luz Com raios de luz Com raios de luz A fazer os coros Inesquecível Boa dia A seguir venham a balsa Com raios de luz O tempo passa Jamais apaga Mãe peregrina Recordações Que eu tinha Diz Sinto saudades Sinto saudades Da juventude E dos amores que eu senti Inesquecível Eu fania, fania de um sonhador As noites de alegria e de poemas de amor E me esqueci da companhia E eu volto a reviver As coisas sem importância Todas me lembram você Todas me lembram você Sinto saudades da juventude E dos amores que eu senti E me esqueci da poemia Mania de um sonhador As noites de alegria e de poemas de amor E me esqueci da companhia Eu volto a reviver As coisas sem importância Todas me lembram você Todas me lembram você E me esqueci da companhia E me esqueci da companhia As noites de amor E me esqueci da companhia E me esqueci da companhia E me esqueci da companhia Eu volto a reviver E me esqueci da companhia E me esqueci da companhia E me esqueci da companhia Eu estou à espera Que vocês acabem de bater as palmas E me esqueci da companhia Ainda continua Vamos lá, ex-te decide Senta-te aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está a ir por aí para baixo Se deixar de ir a relax E o moral apaga o fogo Porquê que tu não olhas nos meus olhos Que o beijo não tem o mesmo sabor Este carinho não me faz dormir Nem soas quando a gente faz amor Tu não vais pro ar, vai sozinha E na hora de jantar E na hora de jantar dizes que já comeste Não vês novelas nem digas o som E na hora de jantar dizes que já comeste E na hora de jantar dizes que já comeste E na hora de jantar dizes que já comeste E na hora de jantar dizes que já comeste Decide Decide E na hora de jantar dizes que E na hora de jantar dizes que já comeste E na hora de jantar dizes que já comeste Para que vais provar a decisão Decide Se mais é bom, ficas perdido Se vais me respeitar com o marido Pois deste jeito eu já não aguento Decide Ou para de uma vez com esse delírio Talvez no que se durar comigo Para enxergar-te o ano Para ir a te amo Lindo, hã? Então, gostaram, hã? Espero bem que sim Depois eu vou cobrar isto tudo Um a um, hã? Ora então Depois de uma balsa também pode ser um passo dobro, hã? Que tal? Vamos num passo dobro Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Em uma noite, divino verde e calor Entre palmas e pandangos, fracarrando Latão escondou o coração Em las playas de Isla, que perdieron os dons Donde rompem as horas, mexeu sua boca E se entregou Ai, vai a fortaleza Que está aí a monta este paro Se uneste paro Com as alernas Donde bebe o vino amargo Por que canta com tristeza Por que seis novos errados Por um amor que achará Por isso canta, pois pega Por que seis novos errados 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 Vale, vale! Ora então Ora vamos lá aqui Um foxzinho, também é preciso Bairro é bairro Tem que haver um bocadinho de cada Ora vamos lá Não tem é que eu sair de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Mas não é bom em meus cabelos Ai meus olhos O som a falar Por onde vá ser puro eu sigo Com os meus pensamentos Onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E ilumino os passos teus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O violir a passarinho E quer moar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar Minha mãe naquele dia No canal do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr a pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela disse assim Meu filho Vai com Deus E esse mundo inteiro É seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair do meu lar Mas ela sabe que depois que cresce Vim vir a passarinho Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar Que pena Teres estar Que cantar Aqui só como um assistente E nada mal Nada mal O meu cameraman É meu Então vai lá um tema Que vai fazer parte do meu novo trabalho Também já vai lá ir Na Rádio Com Força Ela é portuguesa É um tema de Fernando Campos Castro E do meu amigo Para quem também manda um abraço O maestro Vítor José Vai-se na alegria É portuguesa São os olhos abençoados Essa mulher Que eu me apaixonei Resonteceu Com o mundo Que eu me apaixonei Doce destino Como nunca imaginar Ninguém no mundo tem campeão Que eu me apaixonei É portuguesa É portuguesa É portuguesa Essa mulher Que ganha suspiro e recanto É portuguesa É portuguesa É portuguesa É que tu diz e ninguém é como ela Tão graciosa no vestir e no andar Para mim não há outra assim tão bela E nem conheço o que eu possa assim amar A sua mãe me amora a tristeza Pelo sorriso e pela graça que ela tem Por isso eu gosto de uma mulher bem portuguesa Que sabe rir e sabe amar com o lugar É purguesa, é purguesa, é purguesa Essa mulher com quem é suspiro e meio caldo É purguesa, é purguesa Essa mulher com o outro eu amo tanto É purguesa, é purguesa Essa mulher com quem é suspiro e meio caldo É portuguesa, é portuguesa Essa mulher que eu admiro e amo tanto É portuguesa, é portuguesa Essa mulher por quem suspiro e me canto É portuguesa, é portuguesa Essa mulher que eu admiro e amo tanto É portuguesa, é portuguesa Essa mulher por quem suspiro e me canto Essa mulher que eu admiro e amo tanto Essa mulher por quem suspiro, vivo e canto Essa mulher que eu admiro e amo tanto Ai, lindo, lindo, lindo Ora, vamos lá mais uma, está quase a acabar o bairro Ora então, para os meus amigos que também gostam desta música Espero que isto não esteja muito alto Ora, vamos lá ver se os vizinhos não venham a bater à porta Nunca amarei assim Sei que quero, sei que amo Sei que o mais do que devia Sei que soube, sei que choro Sei que o mais do que devia chorar Sei que o passo da medida Não é bom ninguém amar assim E tudo o que eu sei Eu me apaixonei Nunca amarei assim E tudo o que eu sei Eu me apaixonei Nunca amarei assim E o sorriso em ti O meu olhar é teu O meu coração é minha paixão Pelo amor de Deus Não diga-se a Deus Ai, 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 ai Eu me apaixonei Nunca amarei assim Ai, 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 ai Eu me apaixonei Nunca amarei assim Ai, 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 ai Sei que quero, sei que amo Sei que mais do que devia Sei que soube, sei que choro Sei que o passo da medida Não é bom ninguém amar assim E tudo o que eu sei Eu me apaixonei Nunca amarei assim E tudo o que eu sei Eu me apaixonei Nunca amarei assim Ai, 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 ai Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me imusia Eu me apaixonei Ai, 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 ai Nem dói, nunca me venho assim Ai, 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 ai Meu sorriso é teu, meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração, meu coração Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me engança, Deus Ai, 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 ai Nem dói, nunca me venho assim Ai, 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 ai Nem dói, nunca me venho assim Ai, 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 ai Nem dói, nunca me venho assim Ai, 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 ai Tem dor em mim, nunca me iria assim Ai, 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 ai Vou dar um pequeno aviso, acho que outros sabem, mas isto não está nada fácil Vão ficando por casa, que também é o que me resta a mim Então, mas antes ainda vou cantar aqui mais uma musiquinha Uma ou duas, vamos lá ver Esta é o Kuduro, vamos ao Kuduro Vou só ver se consigo controlar isto um bocadinho Vamos lá É que nos dá muito prazer É a mulher Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 A mulher se age idosa Aqui em qualquer lugar Quando atravessar ruas Até um trânsito baixo parar São curvas e contracurvas Até um excelente novidade O poder da solução Com muita vontade Quem é que se nos dá Muito prazer É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Muito prazer É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher Amém É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher É a mulher Quem é que se nos dá Podem viver É a mulher É a mulher É a mulher É a mulher Olha então aqui um apedido Isto já que há pedidos é assim mesmo Uma rachatazinha também Lá copa rota Vamos a ver isso Arrede injured Mais ób comparelte Áẫn Muito mais o coração Uma noite com a vaganosa Lá copa de dinheiro Diles o corda de café A CIDADE NO BRASIL 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 O que está de bem ao cinto Voltou a brigar também Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas sacaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não faço mais a expressão da fluta Quando o amor está me quase morrendo Sentir teus lábios para a vida trazendo Conspiração De boca a boca Com o amor vale tudo na vida Só o amor é inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas sacaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais desta canção Só o amor é inspiração Quando o amor está me quase morrendo Sentir teus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é inspiração Sem amor a esperança perdida Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Até sempre Amém.